De acordo com o relatório sobre o índice de preços do produtor, IPP, elaborado pelo Instituto Nacional de Estatística, o custo dos produtos aumentou 78,3% em termos anuais no segundo trimestre de 2021. Segundo o documento, a variação de preços é influenciada sobretudo pela alteração de preços dos produtos e serviços da indústria extrativa, 84,2% e da transformadora, 24,9%. Na secção das indústrias extrativas, as atividades que tiveram a maior variação de preços neste período foram as de extração de petróleo e gás, com 126,2%. Quanto aos tipos de bens, o maior crescimento foi visto nos produtos de energia, em cerca de 67,2%, seguido pelos bens de consumo, 29,1% e intermédios, com 17,7%. Segundo o Boletim das Estatísticas de Comércio Externo do segundo trimestre de 2021, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística, a balança comercial registrou um saldo positivo na ordem dos 5,5 mil milhões de dólares, como resultado do comportamento positivo do preço do petróleo, principal produto de exportação. O segundo trimestre de 2021, face ao período amálogo, registrou um aumento do valor total das exportações de 146%, enquanto as importações registraram um aumento de 48,5%. Os principais destinos das exportações durante o período em análise foram a Ásia, com 85,2%, Europa, com 5,5%, América Central e do Sul, com 4,3% e África, com 2,1%. De acordo com as contas nacionais trimestrais publicadas pelo Instituto Nacional de Estatística, o PIB registrou um crescimento homólogo de 1,2% no segundo trimestre deste ano, após a queda de 3,4% do trimestre anterior. Segundo o Instituto Nacional de Estatística, a variação positiva do período em referência deveu-se fundamentalmente às atividades agrícolas, mais 8,5%, pesqueiras, mais 104,2%, da indústria transformadora, mais 1,4%, energia e água, mais 2,4%, comércio, mais 14,5%, transportes, mais 80,4%, correios e telecomunicações, mais 8,6%, setor financeiro, 5,5%, administração pública, mais 5%, e serviços imobiliários, mais 5%. O montante negociado no mercado secundário de títulos do Tesouro, Bodiva, atingiu 1,9 mil milhões de quanzas na terça-feira, uma redução de 83% em relação ao dia anterior. Deste valor, cerca de 91% corresponderam às obrigações do Tesouro não registáveis e os restantes 9% adivieram de obrigações do Tesouro indexadas à taxa de câmbio. As reservas internacionais líquidas fecharam o mês de setembro nos 9,6 mil milhões de dólares, indicando uma redução de 3% face ao mês anterior, de acordo com os mais recentes dados divulgados pelo BNA. Incluindo as obrigações de curto prazo, observou-se que as reservas internacionais brutas também recuaram, cerca de 2%, para 16,4 mil milhões de dólares, correspondendo a 12 meses de cobertura das importações. A Comissão Económica do Conselho de Ministros aprovou na quarta-feira um memorando sobre os pressupostos para a elaboração do Orçamento Geral do Estado para 2022, bem como a revisão à programação macroeconómica do corrente ano. O memorando refere que, para 2021, as previsões foram revistas em alta e apontavam para um crescimento do PIB de 0,2%, contrariamente à estagnação inicialmente prevista. A melhoria da projeção surge em decorrência da revisão em alta do crescimento do setor não petrolífero, tendo em conta o desempenho do primeiro e segundo trimestres. Em relação ao ano de 2022, as projeções apontam para um crescimento de 2,4%. A taxa de câmbio média de Quansa registrou variações. O dólar apreciou para 604,500 e o euro depreciou para 699,135. O preço do petróleo registrou variações ao longo da semana, encerrando a última sessão a negociar nos 82,7 dólares por barril. O preço do WTI encerrou a semana a negociar nos 79,1 dólares por barril. O ouro encerrou a sessão em alta, negociando nos 1.759,7 dólares por onça. O preço do gás natural registrou variações, encerrando a negociar nos 5,6 dólares. Os preços dos produtos registaram variações. O trigo encerrou a negociar nos 745,3 dólares e o arroz apresentou uma descida de menos 0,29%, fixando-se nos 13,8 dólares. Estaremos de volta na próxima segunda-feira com mais notícias dos mercados financeiros. Legenda Adriana Zanotto